Olá, galera! Boa tarde! Eu sou Rose Franco, do canal Rose Franco. Lembrando que amanhã terá mais novidades sobre o caso da família Clareá. Ficam ligadas, ou ficam ligados, né, que é homens e mulheres que são inscritos aí no meu canal, que amanhã, provavelmente, não pela manhã, mas com certeza, no final do dia, a família terá novos conteúdos sobre a família chatear, clarear ou escurecer, seja lá qual for. Mas vai ter assunto, tá bom? Ó, os cabelos não ficou, ou não ficaram, né, cacheados, mas tá bom. Deixa eles assim, de jeito que eles querem ficar. Essa semana eu vou dar mais uma ajeitada nele pra mim ficar glamurosa. Fazer igual a outra aí. Gente, tão bonito, tão bonito! Olha, todo mundo aí tá falando que eu sou bonita. E às vezes uma pessoa só fala que ela tá bonita, mas eu não, deixa eu aqui quietinha do meu jeito mesmo. É, então amanhã vai ter novidades aí, né, vamos continuar focando no assunto aí. E também, talvez, se eu conseguir, né, que tô melhorando a tosse, eu vou voltar aí com o meu jornalzinho matinal, é a minha bancada matinal. Ou, é, a qualquer momento eu posso chegar aí com alguma notícia, é, do mundo dos famosos. Essas coisas assim que, é, eu sempre faço com o meu, é, jornal aí, bancada da Rose Franco. Não entro aí com o conteúdo da, de alguém da plataforma aí, mas às vezes pego o gancho e falo sobre o assunto um pouco. Mas é sempre sobre as notícias dos famosos, alguma dica aí de, é, produtos, é, de higiene, né, como eu sou faxineira, né, com muito orgulho. Então, dando dica aí de faxina, dando dica aí de alguma, de alguma coisa, de algum produto, né, é, dica sobre tudo é bom. Pode ser até sobre, né, é, o que combina com, uma blusa que combina com um tom de roupa, uma, é, uma saia que combina com a cor de uma blusa, uma blusa que combina com a, com o tom de uma calça e entretenimento, né. Meu, meu canal agora é de entretenimento, é de tudo um pouco, não é o canal da Fran lá, mas é de tudo um pouco, é de entretenimento, né. É, vindo aí sempre com a notícia, sempre investigando antes de falar, porque como eu digo, resenha, resenha, polêmica é uma coisa mais forte, então tem que ser investigado, tá bom? Eu acredito que hoje eu não venha com nenhum aí, né, é, vídeo com alguma coisa investigativa, é, eu acho que algumas amigas aí sentiram falta aí do cafezinho matinal que eu sempre mostro pela manhã, mas hoje, gente, era domingo, eu acordei mais tarde, acordei nove e meia, aí aquela menina que chama Carol, que pensam aí que a minha filha não é minha filha, a Carol é minha vizinha, é, eu chamo ela de invasora de canal, é uma menina super esperta, então ela tem um canal, e depois eu vou divulgar o nome do canalzinho dela pra vocês ir lá com seus olhos de coruja. Então, a Carol, ela é muito interativa, entendeu? Então, de manhã, de manhã não, que já era nove, um pouco da manhã, a Carol mandando mensagem pelo WhatsApp, me perguntando se eu não ia no bazar aqui, é, da, que tem aqui, que era o orfanato, né, então eu sempre vou lá, faço algumas compras, faço alguma coisa, às vezes eu pego alguma coisa pra mim, hoje mesmo, é, eu fui lá, é, tinha umas coisinhas com preço em conta, as sandálias mesmo que eu mostrei no vídeo já foram doadas, já doei aqui pra menininha, tipo, não serve pra mim, mas serve pra alguém. Então, como eu vou lá todo domingo lá, tipo, que lá é um projeto, lá tem um projeto, né, sempre preciso de ajuda, de doação, aí tem o bazar, eu vou sempre lá fazer, né, o meu, da minha ajuda, né, e ver se tem alguma coisa, coisa lá, que serve pra mim, ou que serve aí pro meu trabalho social pequenininho, né, mas que pode virar grandão, né? Então, tá, gente, beijo, feliz domingo pra todo mundo, aqui tá friozinho, tô aqui agasalhada, e fique com Deus e aguardem, talvez amanhã eu volto com o meu jornalzinho aí, bancada Rosi Franco, tô melhorando, ai, desculpa, tô melhorando a tosse, estou melhorando aqui, né, melhorei que minha língua estava destruída aí por causa, já falei o porquê, né, não preciso ficar repetindo toda hora, e estou me sentindo melhor do que não tô tossindo tanto, e quero voltar com o meu trabalho aí, né, de interativo, participativo aí, com notícias em cima da hora, com meu trabalho aí investigativo, obrigada aí vocês que se inscreveram no meu canal, que estão comigo, sinto-se amados e abraçados, eu trato os meus seguidores, meus seguidores, meus seguidores falam assim, é seguidores? Não, mãe, é inscrito, seguidores e inscritos pra mim, é, dá no mesmo, estão todos aqui no meu coração, e quem se inscreveu agora, muito obrigada pelo carinho, fique aí comigo, tá bom? Meu canal é um canal de polêmica, de resenha, né, eu já falei que é um canal interativo, falo de tudo um pouco aí, então, continue aí comigo, tá bom? Um beijo pra todo mundo, um final fim de tarde de domingo a todos, e amanhã estaremos de volta com outros assuntos, e também com os assuntos da família chatear, clarear, escurecer, que de clarear não tem nada, né, dá mais pra escurecer, né? Beijo no coração e obrigada a todos pelo carinho, até amanhã, tchau, beijão da Rose Franco, fui!